É só pensar em você Que muda o dia Em alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou te dizer Um beijo seu E eu vou só pensar em você É só pensar em você Que muda o dia E por perder Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que vou te dizer Um beijo seu E eu vou só Pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Tem paz Faz lindo Que comigo Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Vontade de viver mais Me faz lindo E consigo E consigo E consigo E consigo A chuva cai Que muda o dia E consigo A chuva cai Se a chuva cai e o sol não sai Eu penso em você Vontade de viver mais em paz Com o mundo e comigo Se a chuva cai e o sol não sai Eu penso em você Vontade de viver mais em paz Com o mundo e consigo Vontade de viver mais em paz Com o mundo e comigo Obrigado